Olá a você que está acompanhando a mais este vídeo do meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Demócles, eu sou professor de matemática e neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa primeira lista de questões deste canal. Composta por algumas questões recolhidas de uma prova de primeiro ano de uma turma especial para a ITM de uma escola particular aqui de Fortaleza, esta lista apresenta, além dos enunciados, as resoluções comentadas das questões. Então se você está se preparando para o ITM, esta lista de questões pode ser interessante e lhe ajudar na sua preparação. Eu vou fazer um rápido comentário aqui sobre o assunto das questões. As duas primeiras questões aqui são sobre funções, definição de função par, definição de função ímpar, o que é uma função injetora, o que é uma função sobrejetora. Você conhece esses conceitos, então você é capaz de resolver. A questão que segue é sobre funções também, no caso aqui uma função exponencial e a sua relação com logaritmos. Na questão que segue você tem aqui uma análise de uma sequência. Pede-se que você escreva alguns termos e determine outros em particular. Em seguida você tem uma questão sobre progressão aritmética, outra sobre progressão geométrica. Aí que chega nas questões realmente de nível mais elevado, que é uma questão aqui sobre um sistema, mas adianta que você não precisa resolver o sistema em todo. Basta que você calcule aqui uma soma, né? Desses tipos x², y², z², w², né? E calcule o s e calcule o logaritmo de s na base 2, né? Esse é o esquema da questão. Mas leia para você entender e fazer com a sua própria habilidade, né? Bom, na questão 28 temos aqui um enunciado sobre geometria analítica. Você tem dados pontos, uma reta, essa reta é a bissetriz do triângulo formado pelos pontos, você quer a mais c. A questão 29 é sobre números complexos. Você tem aqui uma das raízes da unidade, né? Uma raiz cúbica da unidade, você quer avaliar o valor dessa expressão. Finalmente, na questão 30, você tem uma questão sobre números complexos. Você tem uma equação polinomial e deseja resolver no conjunto dos números complexos. Além dos enunciados, como eu disse anteriormente, essa lista apresenta as resoluções comentadas de cada uma dessas questões. Então, você pode fazer o download desse PDF na descrição desse vídeo aqui. Você vai lá na descrição, vai ter um link, você faz o download e resolve as questões. Se você tiver qualquer dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários deste vídeo aqui e eu terei prazer em responder à medida que eu tenha tempo para fazer isso. Então, é isso. Eu estava sem produzir vídeos novos para esse canal por causa que eu estava corrigindo algumas provas, né? Mas o lado bom foi que dessas provas eu tirei essas questões para compartilhar com vocês. Se você estuda por conta própria, né? Tente resolver essas questões, mas resolva de acordo com o seu conhecimento. Não adianta você ficar tentando resolver uma questão se você ainda não conhece a teoria que está associada ali àquela questão. De qualquer forma, se você tem conhecimento da teoria e mesmo assim não conseguir resolver, você tem a resolução no final do PDF. Eu não mostrei agora aqui que é pra não ter spoiler da resolução da questão, mas você pode fazer o download da lista e, caso tenha dificuldade, vê lá a resolução. Se mesmo depois de ver a resolução você continuar com alguma dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários deste vídeo aqui. No caso extremo, eu sou capaz até de fazer um vídeo aqui explicando a resolução, tá certo? Eu digitei, eu terminei de digitar essa lista de questões hoje, de madrugada, às 2h40. Então, se tiver algum errinho de digitação, alguma coisinha assim, você, por favor, let me know, né? Por favor, me informe, porque eu gostaria muito que esse trabalho ficasse impecável. Então, essa é a primeira edição. Se tiver algum problema, eu gostaria de corrigir nas edições seguintes. Essa é a nossa primeira lista de questões deste canal. Eu espero que ela lhe ajude na sua preparação, espero que ela seja útil pra você. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!